Boa noite. O número de vagas nos estacionamentos rotativos nas ruas de Porto Alegre deve aumentar este ano. E o valor também. Os novos preços entram em vigor a partir de 2 de março. Com o reajuste, o valor mínimo correspondente a 30 minutos de estacionamento passará de R$ 0,75 para R$ 1. Se o usuário deixar o veículo por uma hora e meia, pagará R$ 3 e por duas horas, R$ 4. Esta é a segunda vez que a tarifa aumenta em 14 anos. De 2001 até agora dá 100% de aumento, quanto que a inflação chegou a 141%. Tanto que repõe até pelo serviço que é prestado pela utilização da área azul. Desde 2011, a EPTC administra a área azul. No entanto, uma licitação vai ser lançada nos próximos dias e a empresa vencedora terá o direito de explorar o serviço pelos próximos 10 anos. Atualmente, Porto Alegre conta com 4.200 vagas de área azul. Com a nova licitação, a intenção da EPTC é aumentar para 8 mil o número de espaços disponíveis na cidade, para que haja maior rotatividade de estacionamento de veículos nas vias públicas. Hoje a gente vê reclamações de que as pessoas chegam às 8 horas da manhã e saem às 6 horas da tarde, e o comércio perde, hospital, e uma série de pessoas acabam não utilizando aquela vaga que fica na mão de um ou de dois durante um dia inteiro. Então, a gente verificou que a demanda é bem grande. Os bairros que hoje têm a área azul solicitam mais vagas de área azul, e os bairros que não têm, a gente tem pedidos para que se faça a avaliação da viabilidade técnica de implantação da área azul. As mudanças anunciadas pela EPTC dividem a opinião dos motoristas. Aqui não é bem importante, né? Mas, de preferência, não ter. Porque parar mesmo para olhar, ela atrapalha bastante o trânsito. Até para mim mesmo, sou motociclista, dificulta muito o trânsito. O sindicato dos policiais civis obteve hoje a garantia de que já foi encaminhado à Secretaria da Fazenda o estudo financeiro sobre o impacto da nomeação dos aprovados no último concurso para a corporação. Em reunião com o chefe de polícia do Estado, as lideranças da categoria pediram agilidade no processo. O principal argumento dos 661 aprovados no concurso para a segunda turma de escrivães e inspetores é que o período de formação na academia de polícia é de seis meses. A nomeação só sairia depois do prazo do decreto do governador Sartori. Raquel conta que os concursados vivem um momento de insegurança no mercado de trabalho. Do Estado todo estão sofrendo com demissões. Aqueles que ainda não foram demitidos estão perigando-se. E outros não conseguem arranjar emprego em função de que as empresas acessam os seus nomes nas redes sociais, enfim, na internet e aparece o edital do concurso público. Então as empresas infelizmente não estão contratando as pessoas, né, dando carteira assinada, enfim. Porque a gente tem essa previsão de que talvez um dia seja chamado neste concurso. A reunião do sindicato com o chefe da Polícia Civil, Guilherme Vondrassegui, foi a portas fechadas no Palácio da Polícia. O apelo pela nomeação dos aprovados se baseia no déficit de servidores. Dos mais de 9.600 cargos, somente 6 mil estão ocupados. Além disso, cerca de 1.300 policiais civis estariam aptos a se aposentar agora em março. A diretoria do sindicato disse que o chefe de polícia já encaminhou à fazenda um estudo financeiro do impacto da nomeação total ou parcial dos aprovados. Quanto a se vai ser toda a turma ou meio, ele não, também, o chefe não tem essa posição também. O estudo foi encaminhado. Agora a decisão é de governo, né. Por isso que a gente está buscando contato com esses interlocutores de governo também. Estamos buscando contato com o chefe da Casa Civil, o secretário-geral de governo, o secretário da Segurança Pública, o secretário da Fazenda. Há delegacias no interior que têm um único servidor, uma coisa totalmente incompatível com a função policial. Esses casos a gente tem que tentar sensibilizar, mostrar para o governo que realmente o aproveitamento desse pessoal não é um custo, na verdade vai ser uma economia. Conforme o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, o governo avalia, através do estudo financeiro, duas possibilidades para a realização do curso de formação. A primeira, com a participação de todos os 661 aprovados em uma única turma e a segunda seria a formação em duas turmas. A assessoria de imprensa da Polícia Civil confirmou o envio do documento à Secretaria da Fazenda, mas o chefe de polícia não quis gravar a entrevista. A produção industrial do Rio Grande do Sul recuou 0,9% em novembro, na comparação com outubro do ano passado. Já em relação ao mesmo período de 2013, a queda foi de 6,5%. Com isso, o indicador calculado pelo IBGE apresenta retração acumulada de 4,8% entre janeiro e novembro de 2014. Por outro lado, um levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados mostra que o Rio Grande do Sul foi o estado que mais exportou produtos do setor no ano passado. Foram quase 18 milhões de pares embarcados pelas empresas gaúchas em 2014. Estes negócios resultaram em um faturamento de 387 milhões de dólares. Conforme a Bicalçados, as exportações do setor em todo o país totalizaram 129 milhões e 500 mil pares no ano passado, somando pouco mais de 1 bilhão de dólares. E o Ministério Público recebeu, no ano passado, quase 7 mil denúncias de irregularidades trabalhistas no Rio Grande do Sul, um crescimento de 22,9% em relação a 2013. Conforme o balanço do Ministério Público do Trabalho, estas denúncias resultaram em mais de 1.100 termos de ajustamento de conduta e 230 ações civis públicas. Cléber Benvenu é o novo secretário da Coordenação de Comunicação do Estado. Ele assumiu o cargo nesta tarde. A função de Cléber Benvenu terá status de secretário de Estado, vinculada ao gabinete do governador. Esta é a primeira vez que ele, graduado em Jornalismo e Direito, ocupa um cargo público. Para o novo secretário, a comunicação é uma prestação de serviço e deve ser qualificada. Acho que a moderna comunicação de governo hoje dialoga com isso, com a prestação de serviço público. Também a área de comunicação serve ao público. É uma comunicação de Estado e não só de governo. Então a ideia é essa, é ter um foco direcionado, especialmente nas áreas essenciais, saúde, educação, segurança, prestar informações mais, ajudar o Estado a se qualificar nessa área. Os planos de Cléber envolvem a elaboração de metas nas diferentes áreas da comunicação do governo. Quanto à comunicação pública, salientou que o foco deve ser a valorização da sociedade gaúcha. A gente quer construir a ideia de uma comunicação de prestação de serviço à comunidade, enxergar a comunicação também como um serviço público, não de promoção, mas de interação com a comunidade, de divulgação da comunidade gaúcha e não tanto de promoção de governo. É um olhar novo, um pouco mais discreto até, que acho que é um olhar mais moderno de comunicação de governo a serviço da sociedade. O Ministério da Educação vai liberar daqui a pouco os resultados individuais das provas do Enem 2014. Segundo o MEC, dos mais de 6 milhões de estudantes que realizaram o exame, 250 tiraram uma nota máxima. Por outro lado, 8,5% dos alunos tiraram zero na redação. O MEC informou também que o espelho da redação será liberado dentro de, no mínimo, 60 dias. O resultado estará disponível no site www.enem.inep.gov.br. Para ter acesso, é preciso do número de inscrição ou CPF e da senha. E os estudantes de nível superior, com bolsas atrasadas do governo federal, tiveram os valores depositados hoje. Os mestrandos receberam R$ 1.500,00 e os doutorandos R$ 2.200,00. Segundo a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, alguns alunos estavam sem receber desde dezembro. Ao todo, cerca de 38 mil estudantes recebem bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, para fazer pesquisas. O último levantamento da Operação Golfinho revela que 26% dos salvamentos no estado até agora envolveram adolescentes entre 11 e 15 anos. A faixa etária representa 130 dos quase 500 resgates nos 22 dias de operação. O segundo grupo etário em registros de salvamentos está entre 16 e 20 anos. Porto Alegre registrou hoje o dia mais quente de 2015, com 36 graus. O calor foi intenso em todo o estado e a umidade do ar média. Às três da tarde, a capital registrava 55% de umidade, 10% abaixo do recomendado. E a quarta-feira será outro dia quente no estado, mas a chuva deve aliviar um pouco a sensação de abafamento durante a tarde. Podem ocorrer pancadas em todas as regiões. Vamos conferir agora a previsão completa para amanhã. Nesta quarta-feira, uma frente fria vai provocar chuva em todo o Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, a possibilidade de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a máxima será de 35 graus. O norte do estado pode registrar pancadas de curta duração acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Em Erechim, a mínima será de 20 graus. Na fronteira oeste, amanhã será abafada, trazendo temporal no período da tarde. Em Itaqui, a máxima pode chegar aos 30 graus. A região central pode ter até 30 milímetros de acumulado de chuva nesta quarta-feira. Em Rio Pardo, a mínima será de 25 graus. No sul, a chuva estará presente durante todo o dia. Em Pelotas, a máxima chega aos 31 graus. O primeiro mobilista deste ano discute a segurança nas ruas e estradas brasileiras. De acordo com o Detran Gaúcho, em 2013, foram cerca de 18 mortos a cada 100 mil habitantes no trânsito do Rio Grande do Sul. Participam o diretor interino do Detran, Ildo Schumwelski, a fundadora do Instituto Andibem, Aurinez Schmitz, e o engenheiro do Laboratório de Sistemas de Transportes da URGS, João Furtini Albano. O programa começa logo após o jornal e a reprise é sábado, às duas da tarde. A emergência de adultos do Hospital de Clínicas está atendendo uma demanda três vezes superior à sua capacidade. Hoje pela manhã, eram 126 adultos internados para uma capacidade de 41 leitos. Por causa da superlotação, a emergência de adultos do hospital está sob restrição máxima de atendimentos. A exceção são os casos encaminhados pela Central de Regulação do SAMU e que apresentam risco iminente de morte. Mesmo as vagas extras em macas e cadeiras, utilizadas em situações semelhantes, estão permanentemente ocupadas. A orientação que a gente faz à população é que ela possa buscar atendimento nos pronto-atendimentos, na UPA, em outros lugares fora dos hospitais e se eventualmente precisar buscar atendimento nas emergências dos demais hospitais. Mas a gente precisa desse período para diminuir a situação de superlotação extrema. Casos que não sejam absolutamente graves, que a comunidade, por favor, procure em outros serviços de atendimento e hospitais. O carnaval do bairro Cidade Baixa, na capital, pode ter mudanças. A Prefeitura de Porto Alegre estuda com moradores e autoridades o regramento e a infraestrutura para a realização da folia. Uma das alternativas em análise é a de que os blocos percorram uma rua do bairro e depois se dispersem na orla do Guaíba. A proposta do Executivo Municipal também é de que o evento termine às 11 da noite e de que os patrocinadores dos blocos paguem os custos de infraestrutura. A Brigada Militar alerta que, por questões de segurança, o calendário dos blocos não vai poder conflitar com outros eventos de grande porte na cidade. O verão não é apenas ideal para descansar. Este é o momento que muitos estudantes podem aproveitar para conseguir uma vaga de estágio. Na fila, gente que busca o seu lugar ao sol, ou melhor, um estágio. Eu preciso de oportunidade na minha área, já estou no quinto semestre, então estou procurando para conseguir me formar também. É a primeira vez que eu vou fazer alguma coisa, né? Eu não sei bem, mas dizem que agora é a época de pegar estágios, né? Quem pensa que não vai conseguir estágio no verão está marcando a alternativa errada. Como muitos estagiários viajam e outros se formam, as chances aumentam. O fato, nessa época do ano, é que muitos estudantes saem de férias e vão viajar, vão para a praia, vão para o interior visitar familiares e acaba diminuindo um pouco a procura de estágio. Então, quem fica e procura agora tem menos concorrência e mais chances de conseguir uma oportunidade. Em todo o estado, existem 2.500 vagas abertas, a maioria para Porto Alegre e região metropolitana. Os cursos de administração de empresas, pedagogia e direito oferecem mais oportunidades para os universitários. Para os estudantes de nível médio, os cursos de administração e contabilidade são os que têm mais vagas abertas. E se você está sempre conectado, saiba que pode achar um estágio pelas redes sociais também. O CEE lançou um aplicativo para o celular e também uma página no Facebook. Dá para fazer a pré-reserva da vaga pela internet. Depois é só vir a uma agência para pegar o encaminhamento. Gabriel renovou o contrato e vai trabalhar o verão todo. Para quem está pensando em férias, fica a dica. Quem quer estágio, quem está procurando, quer entrar, ser inserido no mundo do trabalho e iniciar uma carreira, é um bom momento. E aí, Gabriel, não pode abrir mão aí nas férias? Não dá para parar de trabalhar? Não, não, tem que juntar uma grana para gastar depois. Vai gastar quando? Porque não vai estar em férias. No ano que vem. Me preparo bem antes dele. Dezenove acidentes envolvendo ônibus foram registrados nas primeiras semanas de 2015 no Rio Grande do Sul, com oito vítimas fatais. Além de vistorias e manutenção periódica dos veículos, uma fiscalização mais rigorosa e a conscientização pelo uso do cinto de segurança podem tornar a viagem mais segura. Em acidente com vítimas fatais, como ocorrido na ERS-030 no último dia 6, o primeiro questionamento para a tragédia é se o motorista dirigia de acordo com a legislação de trânsito e o treinamento recebido ao longo da carreira. A começar pelo aprendizado em um centro de formação de condutores. A principal questão é a responsabilidade social que é ser condutor, que é uma coisa que está se buscando colocar como padrão, que é a mudança de comportamento em relação a isso. As pessoas não têm ser condutor como uma função social. E afinal de contas, se o condutor trabalha com a vida humana, ele desempenha uma função social sim. Isso é uma coisa que é fundamental, que eu não deixo meu aluno passar na minha aula sem ouvir e sem sair com essa noção. Segundo a entidade que representa empresas de ônibus de viagem no estado, o acidente na ERS-030 teria sido uma fatalidade. E afirma que entre 2009 e 2014, um bilhão de quilômetros foram rodados pelos veículos com uma morte de passageiro registrada. Esse acidente desequilibra o processo e ele é de uma importância muito grande, nós não podemos dizer que isso está na normalidade. Não está, nós trabalhamos intensamente para evitar que acidentes que falhas aconteçam. Mas muitas vezes existem fatores os mais diversos, como por exemplo a condição da via, outros veículos que rodam, a própria utilização de elementos de segurança ativa e de segurança passiva. O cinto de segurança é um elemento de segurança passiva. 25 mil profissionais atuam no transporte de passageiros de ônibus de longo curso, turismo e tratamento no estado. Condições adequadas de trabalho, como não exceder a carga horária ao volante, são fundamentais para a segurança dos passageiros. São motoristas treinados, muito bem treinados, experientes e é um transporte seguro por profissionais muito capacitados. A gente procura sempre, isso tem um controle de jornada de trabalho, é que seja respeitado o tempo dele de descanso e isso as empresas têm consciência disso. Mesmo com todas as medidas, treinamento, fiscalização para garantir a segurança nos ônibus, os passageiros também devem fazer a sua parte. Nunca usava, mas agora depois desses acidentes eu vou usar. Você está dizendo que não usava antes? Muito poucas vezes. Agora sim, agora eu vou usar. Particularmente eu acho bem confortável e seguro. Tem que usar, né? Aham, mais segurança. O motorista, ao iniciar a viagem, ele orienta todos os passageiros que façam uso do cinto de segurança. Inclusive ele está lá no artigo 65 do CTB e também na resolução 68 ele está contido lá o uso obrigatório do cinto de segurança. E as resoluções, tanto o código quanto a resolução, ela prevê que a responsabilidade é do motorista. Mas o motorista em si, ele faz a orientação que os passageiros usam, usem o cinto de segurança, que é para a sua segurança. O Dair informou que realiza regularmente a fiscalização dos ônibus de transporte intermunicipal registrados junto à autarquia. Ainda segundo o Dair, a morte registrada nas rodovias gaúchas entre 2009 e 2014 foi de um passageiro que não usava o cinto de segurança no momento do acidente. Ainda segundo o Dair, a morte registrada nas rodovias gaúchas entre 2009 e 2014 e depois a última 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 a